Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira, o programa que é com o rádio de audiência E olha só, a gente tem uma coisa pra você, quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook, quero mandar um abraço aqui para o Bruno Afonso, lá pra Lia Leão, nossa fanzaça Cristiane Moraes, Midian Paz, Rosenberg Pérez, Romilson Serrão, Ednei Souza e mais todo mundo que está nos acompanhando pelo Facebook A audiência é muito grande meu povo, deixa eu dizer uma coisa pra você, tem recado aqui no WhatsApp também Vem comigo aqui baixinho, coloca aqui na tela minha diretora, olha só Ontem por volta das 6 horas, o ônibus 650 foi assaltado próxima feira do Japim 3 Ah não, do Japim, na verdade, aí 3 assaltantes, 2 com uma faca e outro com uma arma, botando terror nos passageiros Fazia tempo que a gente não estava dando notícia lá do Japim, né? Parecia que tinha acalmado as coisas, mas olha só o que está acontecendo lá Ônibus 650, bom, esse horário aqui é o horário que muita gente vem voltando da faculdade e outras pessoas que estão saindo É horário de pico, né? Os assaltantes sabem que dificilmente o ônibus vai andar nesse horário aí Porque aqui em Manaus o trânsito você sabe que é daquela forma, né? E aí eles aproveitam pra assaltar a galera e depois fugir tranquilamente Tranquilamente, né? E o pessoal vítima aqui, o pessoal da linha 650 A gente sabe que a polícia está trabalhando pra realizar várias ações, né? Como a ação que atraca, pra justamente inibir esse tipo de crime nos transportes públicos Mas infelizmente a polícia, pelo seu efetivo, não consegue alcançar todas as regiões de Manaus de uma só vez A gente pede compreensão da população, né? Mas infelizmente não dá pra aceitar Não dá pra aceitar É porque, meu amigo Você Trabalha que nem um condenado Quer voltar pra casa pra dar um abraço nas crianças e abraçar sua mulher Né? Tá estressadíssimo E chega um camarada Com uma faca ou com uma arma E você não consegue fazer nada pra proteger o que é seu Meu amigo Eu tenho certeza que deixa um homem muito nervoso E a vontade é de pegar esse camarada E meter-lhe a porrada Ai, ai Meter-lhe a porrada, meu amigo Até lhe dizer chega Né? Mas infelizmente não pode Você não pode reagir ao assalto Porque o seu celular não vale mais que a sua vida Não vale mais que a vida dos seus filhos Tá certo? Vamos mudar de assunto porque, olha só, meu povo Ontem, por volta das 5 horas da tarde A equipe da ROCAM recebeu uma denúncia via WhatsApp De que um suspeito estava transitando em um veículo prisma de cor prata E portando uma arma de fogo A equipe da ROCAM, muito eficiente Se deslocou até o local informado E conseguiu efetuar a abordagem Onde durante o procedimento de busca pessoal Foi encontrado na cintura de Álvaro Terço Ralf É, Ralf é o nome dele Nossa Uma arma de fogo do tipo pistola Depois de feita a abordagem O camarada recebeu voz de prisão E foi levado até o 12º Jeep Para os procedimentos cabidos Chegando lá O Ralf É, o Ralf Né? Foi identificado Lá nos dados da polícia Que ele já tinha passagem Por roubo a um banco Isso mesmo Onde todos os envolvidos já haviam sido presos Final da história Álvaro se juntará Aos amigos No presídio Lindo, né? Isso aqui é amizade, meu Isso aqui é amizade Acima de tudo somos amigos Foi preso? Foi preso junto com você Foi uma maconha? Fomos junto com você Assaltando Assalto junto com você Mas vai pro inferno? Aí vai só você É essa a famosa amizade do crime Né? É essa a famosa amizade do crime Ficam perguntando O que esse vagabundo Tava fazendo solto Toda a camarada Já tinha sido preso Por que esse vagabundo Tava solto? Né? Infelizmente Você que tiver denúncia De tráfico na sua rua Tiver denúncia de assalto De camarada que tá andando armado A equipe da Rocan Trabalha o dia inteiro Pra proteger você Manda a mensagem lá 99280 7574 99280 7574 Eu tenho certeza Que a equipe Vai levar a sério Sua denúncia E vai lá Ajudar A família de bem O pai de família A mãe de família O estudante As pessoas que realmente Pagam o seu imposto E que merecem a proteção Da nossa polícia Tá certo? Ainda não ligou pra cá não? Liga pra cá 3307 3950 3307 3951 3307 3952 Não tem como ligar Pra telefone fixo O que que faz Meu povo? Manda um WhatsApp Aqui minha gente No 993276649 Só não vale mandar Nudes Não mande nudes Tá certo? Mande denúncia Olha só Cadê minha diretora? Tem aqui? Posso ir pra essa notícia aqui? Posso ir minha diretora? WhatsApp? Deixa eu dar a minha volta Não, vou de ré Vou de ré Vem pra cá Baixinho Coloca o WhatsApp Aqui minha diretora Bom dia Eu não queria me identificar Daqui do Monte Das Oliveiras Gostaria de fazer Uma denúncia Próximo a ponte Aqui estão vendendo Droga direto Fazendo as crianças Vender usando Droga direto Aqui na frente das pessoas Puxando arma Deixando a população Desinquieta Aqui no Monte Das Oliveiras Próximo Ao SPA Do Galileia Ah, rapaz Cadê? Cadê? Eles estão demais Cadê? Dá porrada No pessoal Geralmente a polícia Já desceu lá direto Pegou eles Mas quando é No outro dia Botam outras pessoas Pra vender a droga Aí assim Não acaba Aí direto A polícia Baixa Lá pega eles Demora Aparece outro Começa a vender droga E também É um tormento Lá pra gente Faz o seguinte Minha diretora Separa essa denúncia Aqui Já aciona o Vandelei Modesto Vamos lá Conversar com a população Saber o que realmente Está acontecendo Lá no Monte Das Oliveiras E saber se essa Informação é verídica Eu tenho certeza Que é Pra população Estar enviando pra cá O programa Que sabe que é um programa sério Que leva a sério As denúncias Tá certo? Então vamos lá Minha gente Vou aqui no Rui Mendes Atender o telefonema Alô, bom dia Bom dia Minha querida Você já está ao vivo Pode falar É, olha A gente mora aqui No bairro São José 3 E Aqui na rua 4 Em frente A caixa d'água Tem uma igreja católica Maria Auxiliadora E a gente Fica Na mercê Dos bandidos Eles entraram Com a moto Dentro da igreja Roubaram Os pertences Dos coroinhas Então a gente Hoje a gente Não pode mais Nem ir pra igreja Por conta Dos bandidos Então a gente Está a mercê Desses bandidos Então a gente Fica até com medo De ir Carro não pode Estar parado Na frente Da igreja Por conta disso Tem que botar Tem que botar Os carros Todos pra dentro Trancar Os portões Porque eles Invadem Cortam Cortam As fiações Cortaram a fiação Da igreja Levaram As lâmpadas Cortaram Até o Medidor De água Eles levaram Então a gente Está muito Com medo Aqui não tem Segurança Mesmo É raramente Passar uma viatura Por aqui É raramente Minha amiga A senhora vai fazer O seguinte A gente vai tentar Lhe ajudar Tá certo Presta atenção Minha diretora Continue em contato Com ela Pega o endereço Direitinho Pega aí A referência Pra que a gente Possa mandar Uma equipe de reportagem Lá também A gente vai começar A ir até A população Pra saber Realmente Qual é a situação Em qual eles Estão vivendo E justamente Cobrar isso Do poder público Nosso trabalho Aqui É cobrar Do poder público Segurança Pra população Porque quem paga Quem paga Segurança Quem paga Quem paga Somos nós Somos nós Sai do nosso bolso Entendeu E aí O bandido Meu amigo Eu fico pensando O que esses camaradas Tem na cabeça Não respeita Mais ninguém Não respeita Mais a igreja Não respeita A religião Não respeita Mais os fiéis Pelo amor de Deus Meu amigo Sabe o que você Tá fazendo Você tá assinando Seu atestado de óbito Mais cedo Ou mais tarde A tua hora Vai chegar Tá certo Aí tem uma pessoa Muito especial Que vai te esperar Cinco palmos Debaixo da terra É Você tá mexendo Com coisa séria Você tá mexendo Com coisa séria A polícia Prendeu um integrante De uma quadrilha Responsável Por realizar Um assalto Cinematográfico A uma agência bancária Da Zona Oeste Da capital O crime foi Há cinco anos Na época Os bandidos Chegaram A interditar a avenida Com dois ônibus O homem que estava Sendo monitorado Por tornozeleira eletrônica Foi capturado Ontem Ah minha diretora Essa notícia aqui É da Nota Vivo Minha diretora Essa notícia aqui É a do Ralf É a do Ralf É a do Ralf Pode mudar aí Minha diretora Pode mudar Não tem problema não Vamos acompanhar então A gente mostrou a notícia Aqui como Nota Vivo Mas tem o VT Do Valdir Adriano Do Caçador de Almas Minha gente Coloca aí Minha diretora Coloca aí Na tela do Namira Álvaro Terço Ralf De 35 anos Estava na condicional Ele rompeu A tornozeleira eletrônica Que o monitorava Depois de ser solto Da cadeia Os policias militares Faziam patrulhamento Em uma das ruas Do bairro Dom Pedro Quando perceberam Um homem Atitude suspeita Dentro de um veículo Prisma Prata Ao abordá-lo Eles encontraram Com ele Uma pistola 380 E ao consultar O nome dele Descobriram Que se tratava De um conhecido Assaltante de banco O crime foi em 2014 Álvaro e outros Cinco criminosos Realizaram o roubo A uma agência bancária Da região oeste Da capital O assalto Foi considerado Cinematográfico Pois os bandidos Chegaram a interditar A avenida Com dois ônibus A prisão do bando Ocorreu pouco mais De um mês Depois do crime O elemento Depois de ser verificado A situação dele Constatado os dados Verificou-se que ele Participou de um roubo A banco Então foi trazido Aqui em virtude Dessa situação Foi trazido Aqui ao 12º DIP Para os procedimentos legais Agora o homem Voltou a ser preso Dessa vez Pelo porte legal De arma de fogo Aí o Ralf Vai ficar plantado Agora né No presídio Espero que for muito tempo Tá certo? Olha só Tem muita gente assistindo Aqui o programa Na Mira Quero mandar um abraço Para o Reginaldo Pinto Que está pedindo lá Um abraço Lá para o João Paulo II Está dizendo assim Assistindo esse programa top Um grande abraço Para todo mundo do João Paulo Rosana Amaral Bom dia minha querida Bom dia Luiz Manda um alô Aqui para o Bela Pele Um alô para o Bela Pele Muito bem atendido lá O pessoal Muito gente boa Quero mandar um abraço Para a Maria Helena também E para a Oceane Fernandes Que está pedindo Para mandar um alô Lá para o Conjunto Cidadão 10 Alô Conjunto Cidadão 10 Um grande abraço Para todo mundo Obrigado pela audiência E olha só Vou aqui com baixinho Eu vou rapidinho Rapidinho Desse tamanho aqui Um intervalo Já já eu volto Sai daí não Tá Corrido Corroca Pé Corroca Pé